Maísa fez o curso de manicure e pedicure, recebeu com muita satisfação o certificado. Agora está qualificada para o mercado de trabalho para a promoção da beleza de homens, mas principalmente das mulheres. Vou trabalhar, vou ter o meu certificado, vou poder entrar num trabalho, que é a área que eu gosto. Hoje foi um dia importante também para a dona Maria José, que recebeu o certificado de auxiliar administrativo. Foi muito bom, a gente gostou muito, foi bem aproveitoso, deu para aproveitar bastante, deu para absorver bastante informações que a gente não tinha, então assim, acho que foi muito útil mesmo. Os cursos de auxiliar administrativo, manicure e pedicure, foi realizado na escola professor José Barreto Coelho. Durante 160 horas, alunos e alunas estudaram e obtiveram os conhecimentos para exercer as duas profissões. Para a professora do curso de manicure e pedicure, Luciene Cipriano, os alunos estiveram o tempo todo comprometidos com as aulas e deu para formar bons profissionais. É, eu acho que foi muito prazeroso em si, porque no primeiro dia de aula, quando eu perguntei se alguém sabia fazer alguma coisa e todos disseram não, eu falei, vai ser muito difícil. Mas eu acho que eu ainda resumi em duas palavras para elas, que foi superação e surpresa. Porque muitas alunas me surpreenderam no decorrer do curso, todas aprenderam, todas estão aptas ao mercado de trabalho. E eu acho que o que mais ganhou em relação a esse projeto foi a cidade, porque hoje nós temos excelentes profissionais para trabalhar no mercado de beleza. Já o curso auxiliar administrativo foi ministrado pela professora Heloísa Lenhardt. Segundo ela, Mococa tem a partir de agora bons profissionais, que podem se tornar estagiários para começar a atuar na profissão. Curso que ele abrangeu bastante conteúdos específicos e gerais, né? E aí a gente teve a possibilidade de estar conhecendo uma empresa em Guaranésia, né? Para eles estarem conhecendo o dia a dia de uma empresa. Eles estão preparados sim, tá? Mas com conteúdos gerais específicos, mas eles entrariam numa empresa como estagiários, porque o curso de assistente administrativo é um curso muito abrangente e requer muita atenção. Então eu acho que os alunos estão bem preparados para estar cursando, para estar trabalhando na parte de um estágio e assim estarem contratados futuramente. 60 alunos ficaram qualificados para o mercado de trabalho, ao receberem o certificado dos cursos que foram promovidos pela Prefeitura Municipal, que trouxe para Mococa a Universidade do Trabalhador, em parceria com o Instituto Civitas e Secretaria de Relações de Emprego e Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Dentro da Universidade do Trabalhador, que é um programa contínuo, nós temos feito várias parcerias, é esse o objetivo mesmo, objetivando a melhoria de vida das pessoas através da qualificação para adquirir novo emprego. E essa foi uma maravilha de uma parceria com a Secretaria do Estado de São Paulo do Emprego. Então, onde a nossa comunidade é beneficiada, nós sabemos da importância de qualificar manicure, é muito procurado, as cabeleireiras vivem procurando manicure, uma boa manicure, nós mulheres sabemos a diferença. E também auxiliar administrativo, que dá uma qualificação para que elas, na hora de procurar, elas, eles, procurar novo emprego, eles estarem sabendo como cortar, como trabalhar, como agir. A prefeita Maria Edna Gomes Macieiro fez questão de entregar todos os certificados e destacou que em 2015 os cursos de capacitação e qualificação vão continuar. A missão da gente é essa, inclusive através do programa Universidade do Trabalhador. Qualificamos muito em 2013, mais ainda em 2014, e a previsão para 2015 fazermos mais parcerias, mais amplas, para atender o maior número de pessoas que queiram se qualificar. A previsão para 2015, mais ainda em 2014,